O Papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira uma visita do primeiro-ministro da Ucrânia, Denis Shemhal, no Palácio Apostólico. A sala de imprensa da Santa Sé informou que foram enaltecidas as várias questões relacionadas à guerra, com particular atenção ao aspecto humanitário e aos esforços para restaurar a paz. Durante a tradicional troca de presentes, o Papa Francisco deu ao prêmio ucraniano uma peça em bronze com a inscrição A Paz é uma Flor Frágil, além de livros. Shemhal retribuiu com a reprodução de um jarro de cerâmica na forma de um galo que sobreviveu a um bombardeio perto de Kiev, além de feixes de trigo da Ucrânia e o álbum com fotos do conflito. Em coletiva de imprensa após o encontro, o primeiro-ministro reiterou o convite para uma visita de Francisco à Ucrânia e também pediu que o pontífice ajude no retorno de crianças deportadas à força para a Rússia. O Papa inicia na sexta-feira uma visita de três dias à Hungria. Ucrânia e o Maestro. Ucrânia e o Maestro. O que é isso?